Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, no vídeo de hoje vamos ter um papo sobre o Uncharted 4 no PC, se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada aos nossos patrocinadores nos links na descrição, terabyte shop, gvgmol e também a amazon, qualquer coisa que você comprar utilizando os links, você vai estar ajudando o canal, segue lá no twitch, arroba louco baltar para acompanhar as lives do canal e vamos lá para o vídeo. Então vamos lá pessoal, Uncharted 4 no PC, alguns dias atrás eu estava fazendo a live, se eu não me engano na parte 2 ou parte 3 do Quantum Break, a série Quantum Break está rolando lá no Twitch, se você ainda não está seguindo, segue lá para acompanhar, um jogo antigo, bem maneiro, eu estou lendo todos os documentos e estou gostando muito, apareceu uma galera falando, Baltar, fala do Uncharted 4 no PC, eu falei, cara, vocês estão viajando demais, vocês estão indo longe demais com essa parada dos jogos da Sony no PC, aí o cara fala, não, vazou um documento, documento vazado para os investidores, sempre é o temido documento vazado para os investidores, só que dessa vez realmente era verdade, vazou um documento da Sony, onde mostra claramente que a Sony tem planos de lançar o Uncharted 4 para o PC e nesse documento tinha lá também mostrando que o Days Gone seria lançado para o PC, o Days Gone foi lançado recentemente nesse mês de maio para a plataforma. Já faz um tempo que a Sony começou a soltar esses jogos exclusivos no PC, começou com o Death Stranding, que não era de fato um jogo da Sony, mas era um jogo patrocinado pela Sony, depois veio o Horizon Zero Dawn, que gerou toda aquela polêmica porque ele tinha um selo ONLY em Playstation, então os fãs do Playstation achavam que aquele jogo ali não deveria sair de forma alguma para nenhuma outra plataforma, jamais que ele seria exclusivo eterno no Playstation, isso até faz algum sentido, porque a Sony fazia questão de dizer que os jogos dela eram só no Playstation, e agora veio o Days Gone e futuramente a Sony pretende lançar o Uncharted 4. Se tivessem alguns jogos que eu pudesse apostar que jamais sairiam para outra plataforma, esses jogos seriam a saga do Uncharted, The Last of Us e também o God of War, só que a Sony parece que está disposta a monetizar tudo aquilo que ela já não gera mais dinheiro na plataforma do Playstation e na plataforma do PC. Todos esses jogos já foram dados em algum momento na PSP, PS Plus, PS Now, PSN, essas plataformas da jogo de graça da Sony para quem não quer comprar jogo, esses jogos já apareceram, esses jogos já apareceram nesses serviços e agora eles vão ser lançados para o PC. O Death Stranding parece que foi um lançamento interessante no PC, o Horizon Zero Dawn foi bem também na plataforma, o Days Gone eu tenho visto muita gente feliz com o lançamento no PC e agora o Uncharted 4 vem para mostrar de vez, para ficar escancarado bem claro para todo mundo qual a intenção da Sony, ganhar mais dinheiro com aquilo que ela não faz dinheiro mais hoje no Playstation e ainda trazer novos usuários para o Playstation 5, a geração passada já acabou, embora a Sony vá lançar o Forbidden West também para o Playstation 4, é lógico que a gente sabe que os caras vão abrir mão de qualidade do jogo para poder ter uma venda ainda maior e isso, estrategicamente, falando em questões de mercado, faz muito sentido, mas é uma pena que esse jogo não venha totalmente otimizado para o Playstation 5, então a Sony com essa estratégia dela, ela consegue angariar novos usuários, possíveis usuários para comprar um Playstation 5, que o cara jogou o Horizon Zero Dawn, agora o cara vai ver o Horizon Zero Dawn sendo lançado talvez esse ano, agora em 2021, não acredito que não, mas talvez em 2022, início de 2022, e o cara vai ficar com vontade de jogar aquilo ali, assim como o Uncharted, quando o cara vê a qualidade dos jogos, o cara que nunca jogou um Uncharted, quando o cara vê a qualidade dos jogos no Outdog, o cara vai ficar doido, o cara vai ficar doido, porque é absurdo, né? Todos os Uncharted são incríveis, o primeiro é um jogo que ficou muito datado, é um jogo muito antigo, mas o segundo, o terceiro e o quarto são incríveis, são incríveis. Eu não sei se, por exemplo, o The Last of Us pode pintar, eu acredito que o 2 não vai pintar tão cedo na plataforma, mas está muito claro os planos da Sony, né? Um God of War talvez possa aparecer, porque agora que apareceu o Uncharted, eu não duvido mais de nada, seria maneiríssimo, seria incrível para a galera do PC poder jogar esses jogos. E seria muito interessante para a Sony também, porque a Sony fala assim, ó, vocês vão jogar esse jogo no PC, daqui a 5 anos, como é o caso do Uncharted. E o cara joga na franquia, acha incrível, vê que está saindo um jogo novo, o cara vai ficar doido para poder jogar aquilo ali. Essa estratégia da Sony, na minha opinião, é muito mais inteligente do que a estratégia da Microsoft, de lançar os jogos, ó, pode jogar aí, quem quiser jogar, joga. A gente não se importa em qual plataforma você vai jogar, contanto que você jogue os jogos da Microsoft. Paga lá o Game Pass, paga lá o Hamburger do McDonald's por mês, joga lá os jogos que você quiser jogar. A gente não está se importando tanto com qualidade, nem nada disso, o que importa para a gente é o volume de jogos disponíveis para os usuários. A Sony não tem dinheiro para rasgar dessa forma com a Microsoft, então eles precisam fazer alguma coisa desse tipo, que é interessante para os usuários do PC, que carece de jogos bons e de jogos novos. A maioria dos jogos que saem para PC são jogos de multiplataforma da Ubisoft, por exemplo. Então a gente fica dependendo de uma Capcom ou uma Rockstar, que sacaneia sempre o PC também. Vamos supor que apareça, por exemplo, um GTA VI ano que vem e eles façam a mesma coisa que fizeram com o GTA IV, com o Real Dead Redemption, que não foi lançado no PC, no Real Dead Redemption 1. O GTA V também, que demorou dois anos para vir para o PC, ou o Real Dead Redemption 2, que demorou um ano para vir para o PC. O jogo vem primeiro para o console e a galera do PC fica chupando o dedo, fica acompanhando a série do BR. Isso é sacanagem, isso é sacanagem. Então a Sony sabe que tudo isso acontece, sabe que tudo isso acontece. E o PlayStation 5 é uma plataforma muito interessante para quem tem o PC, porque os jogos da Microsoft, você joga todos no PC. Day One ali saiu no Xbox Series X, vai sair no PC lá, vai estar no Game Pass. Você joga os jogos da Nintendo também, porque você consegue emular, os emuladores estão ficando cada vez melhor. Você joga alguns jogos do PlayStation 3, jogos antigos, com o emulador, mas você não vai jogar jogos do PlayStation 5. Vai demorar muito para que isso seja emulado no PC. Então é muito interessante. Os caras tiveram uma ideia para ganhar dinheiro, naquilo que eles não ganham mais dinheiro. E eu achei isso muito bom para os usuários do PC. A galera está feliz aí para caralho. Eu mesmo tinha o Death Stranding no PlayStation 4, mas preferi jogar no PC, porque a qualidade estava absurda. O DLSS da NVIDIA fez uma diferença absurda no jogo. Consegui jogar em 4K, consegui streamar em 4K. E foi uma experiência incrível. O Horizon Zero Dawn também saiu muito bonito no PC. O Days Gone eu ainda não vi como é que está no PC. Gostaria de ver, mas eu não recebi chave. E também não vou pagar caro por um jogo que eu já joguei. Eu joguei no PlayStation 5, então estava com as atualizações ali. Estava com os gráficos ali em 4K. Eu achei um jogo interessante, mas na minha opinião está muito abaixo, muito abaixo do Uncharted, por exemplo. Em nível de detalhes, falando de qualidade em geral. Então é muito bom que a galera do PC vá ter acesso a esses jogos da Sony. E eu acredito que assim que esses caras jogarem esses jogos, eles vão ficar doidos para comprar um PlayStation 5. E eles vão ficar, esses caras que realmente gostam dos jogos, com a mesma coisa que eu fiquei na cabeça. Por que eu esperei tanto tempo assim para ter um videogame, quando era tão simples ter um videogame? Eu trocava de placa de vídeo ali uma vez, duas vezes ao ano, desde que saiu o PlayStation 4, por exemplo. Eu devo ter trocado de placa de vídeo umas 5 vezes. E podia ter comprado, simplesmente ele comprar um console, ligado na televisão, ligado no monitor e ter acesso a esses jogos. É muito simples. E eu acredito que a galera vai ficar assim com vontade de ter um PlayStation 5 depois de jogar esses jogos da Sony. Para poder jogar os jogos novos. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. Terabyte Shop, a GVG Mall e também a Amazon. Segue lá no Twitch para você acompanhar as lives do canal. Está rolando quanto um break. Deixe sua opinião aqui embaixo sobre os exclusivos incríveis do PlayStation no PC. É nóis, estamos juntos. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau.